Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como o Mercadão. Logo na entrada se vê abordado por operantes. E eles vêm te oferecendo para provar as frutas, com a intenção de que você compre no final. E a primeira fruta que provamos foi uma combinação de tâmara com morango. Já tínhamos provado antes, mas isso é muito bom. Apesar das frutas serem ótimas, tem um preço bem salgado. É um bombom de Dubai. É a primeira vez que você vem? Hoje já teve uma vez. Você vai ver os caras baixar mesmo. Vou mostrar também a cereja para você e o kiwi com banana. Vai chamar de louco, mas kiwi com banana é o enxergo. Inclusive, é da sua terra, uma armazenante. Né, Zona? É caramba. Eu vou falar para vocês. O Mercadão foi inaugurado em 1933 e é visita obrigatória para quem vem em São Paulo. Enquanto isso, deixe seu like e se inscreva no canal. E essa que parece a Elixia. Parece, mas não é? Essa aqui é a Elixia da Malásia. Aquele é tipo nacional, não é daqui também, mas é tradicional. Boa, né? Só que ela solta. Um pouco da casca. Um pouco da casca. Limão doce. Limão doce. O cheiro é de limão. Vem, amigão. Vamo lá, comandante. Posso? Tá diferente, hein? O cara também ficou bom, sai esperando. O que que é isso? A área de cacerola. Ah, não é de cacerola? É, de hidro que chama. Não sei se é da onde. Nós é de Minas. Mineiro. Mineiro da Norte tem desconto. Peraí que é um final de feio que você conheceu. Mandarina. Mais estangerina. Docinha. Você gosta de frita mais doce ou mais simples? Eu gosto de frita. Doce. Doce. O que é isso? O leite condensado, na casca. Caramba. O que é isso? Cacau. Dá um. Mas eu não aguento mais comer, não. Depois de provar muitas frutas, seguimos porque o mercado é bem grande e aqui tem de tudo. Desde queijos, de todos os tipos, sem contar com a variedade de ingutidos, carnes e achamos até uma retene de doces árabes. Jalapenha. 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 . . . Amém. E não poderia deixar faltar o tradicional sanduíche de mortadela. E o bar do Mané é o melhor lugar, o mais antigo no Mercadão. Mas como não comemos carne de porco, tinha a opção de mortadela bovina. E acompanhou muito bem o molho de pimenta artesanal, que é delicioso. Não pode ser deixado, mas é delicioso e casada. O que é o bar do Mané? O bar do Mané e o mar. O barco só me fez colocar um bucho preto Tô aqui O barco só me fez E outra coisa muito tradicional aqui que não poderia faltar também, é o pastel de bacalhau. Mas para isso tivemos que subir para o segundo andar, que só tem restaurante. Apesar do pastel ser bem recheado, não tinha muita novidade. Mas estava bem gostoso também. E muito bagalhau. E se você nos acompanha ou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.